São Pedro, olha sua chave. Era justamente isso que eu estava procurando, até estava perguntando a eles. Se quiser ver se não larga isso em qualquer lugar também. Assim não dá mais. Tenha paciência. Assim não dá. Primeiro você me arruma um baile aqui no céu. Depois, desce quando quer. Ou você se comporta, ou terá que reencarnar. Baileiro, quer saber de uma coisa? Eu não vou reencarnar não, hein? Não vou reencarnar nada. Eu estou querendo é fazer outra experiência. Falar para mim que o inferno não é tão ruim assim. Então eu estou querendo dar uma chegadinha lá. Ah, você quer ir para o inferno? Não, também não é ir para o inferno. Não é nada disso. Eu quero ir até lá para ver como é que é. Se for bom, eu acostumava a ficar por lá mesmo. Se não for, eu volto para cá, ué. Pois vamos levar já eles, que eles sirvam de lição. Três dias, tá bom? Então o que eu vou fazer com três dias? Lá diz que tem coisa para ver que não é brincadeira. Pois então você vai para o inferno. Vai para o inferno. Pois vamos. Vamos, nós dois também, se quiser, aí vamos. E agora é sua vez de ir para o tacho. Vai para o tacho, coisa nenhuma. Mas eu não sou daquim, eu sou turista. Eu vou voltar e para o céu. E até a morte. O caso foi estudado. E eu cheguei à conclusão que o Jecão não pode ficar aqui. Nem aqui e nem no inferno. O Jecão sempre foi bonzinho comigo. E lá na terra, ele sempre fez o bem. É. A morte dele foi muito cedo. Antes da hora. Já que ele não se acostumou. Nem aqui, nem no inferno. E na terra, ele sempre fez o bem. O que vamos fazer? É. O único jeito é fazer o reencarnado. Senhores, a reunião está encerrada. Vai começar tudo outra vez. Não, 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 não. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Tira a mão daí. É de manhã Vou trabalhar